Não Fique Triste Siga os meus passos Eu serei sempre Uma certeza para você Sei muito bem Você não pode Ver o meu rosto Só pode mesmo Imaginar Como é que eu sou Mas mesmo assim Me deixe entrar Na sua vida Que é tão sofrida E só precisa De um amor A vida inteira Serei a luz dos seus olhos Menina cega Quero fazer você feliz A vida inteira Serei a luz dos seus olhos Menina cega Quero fazer você feliz Você tem medo O que eu quero O que eu quero é minha vida Em suas mãos Pra terminar Irmãos Sempre juntos Sempre juntos Até o fim Menina cega A vida inteira Serei a luz dos seus olhos Menina cega Quero fazer você feliz A vida inteira A vida inteira Serei a luz dos seus olhos Menina cega Serei a luz dos seus olhos